Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Falamos direto da redação e vamos com informações da polícia. Apreensão de menor, a polícia militar localizou e apreendeu o menor de idade acusado de roubar um supermercado na senhorinha frota aqui em Matão. Na época, ele agrediu uma das colaboradoras do supermercado. O menor foi encaminhado ao NAI da cidade de São Carlos. O carro foi furtado aqui em Matão, um gol, mas foi localizado pouco depois, estacionado no bairro Santa Cruz, aqui em Matão. Homem é preso por tentativa de furto. O proprietário notou dois indivíduos próximos à sua moto. Deu outro, eles estavam tentando levar a moto embora. A polícia chegou no local, ele passou as características dos indivíduos, dos ladrões, um deles foi pego pela polícia, está vendo o sol nascer quadrado. Foi encaminhado à cadeia da cidade de Santa Ernestina. A polícia foi acionada para ir no centro de Matão, onde tinha um homem exibido uma faca. Tirava a faca da cintura, colocava a faca na cintura e tal. A polícia abordou, ele já é bem conhecido nos meios policiais. Dentro da bolsa, faca de 30 centímetros, grande, hein? Lâmina de 30 centímetros e uma pedra. Ele falou à polícia que precisa da faca para cortar as coisas. Vai saber que coisas. Ninguém foi preso nesta ocorrência. Violência doméstica, polícia acionada, suspeito fugindo em um carro. Quando topou com a polícia, ele tentou fugir em Macharé, por 50 metros. Quando a polícia conseguiu abordá-lo, não queria descer o carro. Não tem macho para me tirar de dentro do carro. Chamou os polícias de um monte de nome. A polícia precisou tirar o rapaz dentro do carro, partiu para cima. Tem outras pessoas que tentaram também partir para cima dos policiais. Policiais sofreram escoriações e tiveram que usar a famosa tonfa aí para conter o menino que estava bastante nervoso, né? Bastante nervoso. Ninguém foi preso nesta ocorrência também. Outra violência doméstica. Procurado, capturado. Polícia foi chamada para atender uma violência doméstica. Quando puxou o DVC dos dois, como acontece sempre, o homem era procurado por dever pensão alimentícia e foi para a cadeia. Receptação de veículo, flagrante. Polícia fazendo patrulhamento, notou o carro totalmente escuro, passando. Não dava para ver quem estava dentro. O polícia falou, vamos dar uma acompanhada. O cara parou perto de um bar, entrou rápido dentro de um bar para não ser abordado, mas foi. Os dois que estavam dentro do carro, já tem passagem pela polícia, mas não estavam devendo nada, não tinha nada de lixo. Quando puxaram o DVC do carro, aí constou. Foi portado no mês 10. O motorista comprou o carro pela internet. Quatro mil reais. Bozinho que vale aí uns oito, né? Dez mil reais. Comprou por quatro. Que coisa, hein? Foi preso em flagrante por receptação. Cadeia nele. Não colou a história dele, não. Apreensão de um simulacro. Dois vigilantes se desentenderam. Um passou a mão no simulacro, apontou para o outro. Polícia foi acionado e conseguiu localizar um dos vigilantes. Todo mundo foi parar na delegacia. A arma simulacro foi apreendida. E para finalizar, a polícia apreendeu um homem que estava sendo procurado pela justiça. Ele é condenado a mais de oito anos de prisão. Foi preso e recolhido à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina. São essas as informações de hoje, direto da redação. Boa noite a todos e até amanhã.